Com um número enorme de pessoas desempregadas, fica mais desafiador conseguir uma colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho. Mas no vídeo de hoje você vai ver algumas das qualidades que as empresas estão buscando num profissional. Fica ligado! Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje o assunto aqui é o seguinte, a gente quer saber o que é que as empresas estão buscando em um profissional nos dias de hoje. Antes da gente entrar dica a dica, porque eu vou te dar a dica do que as empresas procuram e a explicação, você já pode considerar duas coisas. As empresas buscam um mix de dois tipos de qualidades diferentes. Um deles tem a ver com a sua profissão, então são as habilidades e as capacitações que você tem ligadas ao papel que você vai desempenhar na empresa. E um outro mix de qualidades tem a ver com questões pessoais, são os seus valores, são as suas virtudes. Muita gente me escreve hoje perguntando o seguinte, olha só, fui fazer lá uma seleção, por que que a empresa perguntou muito mais sobre a minha vida pessoal, os meus hobbies, o que que eu faço no meu tempo livre, do que em relação ao meu trabalho? Exatamente por isso, porque hoje as empresas prezam muito por essas habilidades pessoais. Então a gente vai dar dicas aqui sobre esse mix de qualidades para que você seja aquele profissional que as empresas estão buscando. Habilidade de se relacionar bem com as pessoas. O chamado relacionamento interpessoal hoje em dia é uma coisa que as empresas buscam muito num profissional. E por quê? Porque hoje em dia a conversa virou um artigo de luxo, a boa conversa, né? Se você assistir aqueles filmes antigos, lá do começo do século passado, você vai notar como as pessoas tinham habilidade e facilidade de conversar. Elas se reuniam exclusivamente para conversar, não tinha muita outra coisa para fazer, né? Então as pessoas se reuniam, conversavam, elas se preocupavam em ter um bom vocabulário, em ter conhecimento a respeito dos assuntos, para poder ter argumento. E a conversa era simplesmente uma conversa. Hoje é diferente. Hoje as pessoas não conversam, elas querem convencer. O que eu quero dizer? Com essa polaridade toda, quem pensa diferente quer convencer o outro de que o outro está errado. E isso acaba em briga, isso acaba em discussão, inclusive dentro das empresas, né? É briga por política, por futebol, por religião. E aí as empresas ficam divididas, as equipes se dividem, é um que não se dá com o outro por questões pessoais, por opiniões, por não saber conversar. Então esse relacionamento interpessoal, que não é apenas você tolerar o outro e levar o outro em banho-maria, é você realmente saber conviver e respeitar as diferenças. E isso hoje, como eu falei, é artigo de luxo. Então quem tem essa habilidade vai sair na frente. Boa comunicação no próprio idioma e uma segunda língua. Complementando a dica anterior relacionada à habilidade interpessoal, é muito importante que você saiba se comunicar muito bem no seu próprio idioma. Afinal de contas, você fala língua portuguesa desde que você nasceu. Então todos nós temos obrigação de falar o melhor possível. É claro que se trata de um idioma muito difícil. Nós sabemos, eu sou escritora, às vezes até eu cometo erros. Mas é imprescindível que você fale bem, que você não cometa aqueles erros crassos que a gente vê, principalmente nas redes sociais. Porque você já sabe, as empresas vão sim olhar os seus perfis nas redes sociais. Vão ver como é que você escreve as suas publicações, como você responde lá os comentários. Não só o conteúdo, mas também a forma como você escreve. Se você não é bom em língua portuguesa, eu aconselho que você se aplique em melhorar. E isso você pode fazer na internet. Você vai ver aqui muitos canais que falam sobre isso no YouTube. E eu indico para você também seguir o perfil da Cíntia Chagas, que é uma professora de português muito bacana, que lançou um livro recentemente chamado Sou Péssimo em Português, que tem muita dica legal, então vale a pena. Agora, uma outra coisa que você não pode deixar de lado é que as empresas estão sim buscando um segundo idioma. E é claro que o principal segundo idioma é o inglês. E para isso eu tenho uma dica especial. Se você me segue aqui já há algum tempo, sabe que eu trabalhei fora do Brasil, em vários países, e eu só consegui fazer isso porque falo inglês e espanhol. O espanhol eu já contei aqui num vídeo que eu aprendi praticamente sozinha. As pessoas dizem que isso não funciona, mas funciona sim. Porque eu aprendi na época, não tinha nem internet. Eu aprendi com CD-ROM em casa, botava no computador, assistia televisão, fazia uma série de coisas. E depois, viajando, eu aprendi a conversação. Só que hoje em dia tem recursos muito mais práticos, muito mais fáceis, e que você pode estudar na hora que você quiser, naqueles momentos em que você tem um tempinho, e você pode conversar com professores nativos. Então, isso vai fazer com que o seu aprendizado seja real. Onde que você pode conseguir estudar a qualquer hora e falando com professores nativos? Uma dica que eu quero te dar é o Cambly. O Cambly é um aplicativo que você pode baixar no seu celular e estudar na hora que você quiser, ou você também pode baixar no seu computador. Quais são as vantagens? Dá uma olhadinha aí na tela enquanto eu vou te explicando. Aqui no computador, você vai entrar em Cambly.com. Aqui, esse site é muito bacana porque você pode escolher os professores com quem você quer ter aula. E o legal é que esses professores são nativos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Reino Unido. E também você pode escolher por tema. Por exemplo, essa daqui é para leitura e escrita, esse aqui é para o nível intermediário, para quem quer aprender inglês, para viagens e cultura, aviação, negócios, iniciantes, para quem quer fazer os testes TOEFL e EELTS. Então, você tem vários professores que vão estar 24 horas por dia, 7 dias por semana disponíveis. Você pode estudar na hora que você quiser. É um serviço on demand, ou seja, sob demanda. E tem conexão imediata. Você pode marcar a hora e estudar quanto tempo você puder. Você vai escolher o seu plano por tempo. É bem legal. Então, vale a pena você conhecer aqui o Cambly. Bom, eu indico tanto pela praticidade de você poder estudar na hora que você quiser, como também porque são aulas particulares. Então, você vai ter um professor só para você e também porque é um professor nativo. Isso faz muita diferença. Mas aguenta aí que tem mais dicas. Resiliência. Muito se fala hoje em dia nessa palavra resiliência. Você tem que ter resiliência. Você tem que ser resiliente. Mas, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é que essa palavra quer dizer. Então, dá uma olhada aí na tela. Resiliência é a capacidade de lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas, sempre reagindo positivamente, sem entrar em conflitos psicológicos, ou emocionais. Você já viu que resiliência é uma qualidade complexa, né? Tem aí toda uma explicação. Mas, na verdade, se você quer colocar no seu dia a dia a prática da resiliência, uma dica é parar de reclamar. Porque quando você reclama diante de um problema, diante de um obstáculo, você não está encarando esse obstáculo, essa situação, positivamente. E essa é a base, né? É o fundamento da resiliência. Você passar por um problema, você encarar um problema, um obstáculo, de forma positiva. Então, na prática, primeiro, não reclame. Segundo, não seja aquela pessoa, né? Aquele tipo do não levo desaforo pra casa. A gente vê muito disso, né? As pessoas hoje não podem ouvir nada. Você não pode chamar atenção. Você não pode dar um toque pra pessoa que ela já leva aquilo pro lado pessoal e já toma como uma ofensa. E ofensa você responde de que forma? Positivamente? Muito difícil, né? A pessoa vai lá e reclama ou se desgasta com o outro, né? Então, isso não é legal. O que você deve fazer, né? Pra você demonstrar a sua resiliência, você deve ser um caçador, uma caçadora de desafios, de problemas, de obstáculos. Porque é diante de um problema, diante de um obstáculo, que você vai ter a oportunidade de mostrar que você sabe encarar aquilo de uma forma positiva. Se não houver problema, não existe como mostrar a sua resiliência. Então, caça desafios, caça problemas, encare positivamente e aí sim você vai estar praticando a resiliência. Agora, como é que você faz isso lá quando você tá numa entrevista de emprego? Como é que você demonstra? Não reclamando quando demora, não reclamando que a empresa é longe, do horário que foi marcado. Pode parecer absurdo, mas muita gente faz isso. Chega atrasada lá, né, pra entrevista e fala Ah, é porque aqui é muito longe. Ah, é porque aqui a condição é muito ruim. Aqui é contramão pra mim. Você já está demonstrando que resiliência não é o seu forte. Qualificações diferenciais. Hoje em dia, ter uma formação, uma graduação ou até mesmo uma pós, já não é mais uma diferenciação tão grande assim. Muita gente hoje em dia tem. Então, você deve buscar uma qualificação diferencial em outras coisas. Como, por exemplo, participar de workshops que tenham a ver com a sua profissão ou com a função que você atua no momento. palestra, ler bons livros, obviamente se aperfeiçoar no idioma, que foi a segunda dica que a gente deu, né, tanto no seu próprio quanto num segundo idioma. E até se você tiver condições num terceiro idioma. Tudo isso ajuda muito. Por quê? Porque são coisas que você aprende num curto período de tempo e que são bem fechadas, bem focadas naquilo que interessa pra você naquele momento. Então, vamos supor que você trabalhe na área de TI. Você fez sua faculdade, você fez sua pós. Porém, surgiu uma coisa nova. Tem lá um workshop que dura um dia, dois dias, oito horas. Isso é bacana porque você vai ter ali um diferencial que nem todo mundo vai fazer, nem todo mundo vai participar. Então, fica ligado aí no que acontece, né, em torno da sua profissão, da função que você exerce e esteja sempre buscando essa qualificação diferenciada. Integridade. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com um amigo meu, é um exemplo real e você vai ver como as empresas estão cada vez mais ampliando essa forma de descobrir a integridade do candidato, de cada pessoa. Olha só o que essa empresa fez. Uma empresa multinacional veio contratar aqui no Brasil algumas pessoas para trabalharem no Canadá e nos Estados Unidos, na área de TI. Um amigo meu se candidatou pra essa vaga. Muito bem. Fez lá o currículo dele, mandou, colocou no LinkedIn, perfeito, maravilhoso. E ele foi chamado. Ele recebeu um e-mail dizendo assim, antes, presta atenção na palavra, hein, antes de começarmos, né, o nosso processo de recrutamento, a gente vai fazer um happy hour com todos os candidatos. Então, no sábado, tal hora, todos os candidatos devem comparecer, você é convidado, a roupa é livre, porque é um sábado, é apenas ali uma convivência, vai ter comida, vai ter bebida, e o intuito é que vocês todos se conheçam e se conversem, nada mais do que isso. Bom, esse meu amigo, falou, não pode ser só isso, né, mas vamos lá. Ele foi vestido como ele vai vestido pro trabalho normalmente. Obviamente que não foi de gravata, de terno, nada disso, porque a área de TI é um pouco mais livre. Então, ele foi lá, calça de sarja, camisa, um sapatênis, ok. Quando ele chega lá, ele vê, estava calor, né, estava bem calor nesse dia, ele vê homens de bermuda, de camiseta, de time de futebol, né, mulheres com roupa muito curta, decotão, transparência, frente única, rasteirinha, informal demais. Ele falou, hum, eu acho que esse pessoal já vai ser pego aí na roupa. Então, primeira coisa, o traje. E tinha lá os recrutadores, gente fazendo um monte de anotação, olhando as pessoas e fazendo uma porção de anotação. Outra coisa, tinham bifês de comida, vários bifês com todo tipo de comida que você pode imaginar. E o pessoal dizia, olha, podem comer à vontade. Teve gente que fez aquele prato assim, teve gente comendo de boca aberta, teve gente exagerando, teve gente jogando um monte de comida fora. Aí você pode pensar, mas que bobagem, para que a empresa quer saber como eu me visto fora do local de trabalho? Como é que eu como? Bom, e se você for para um almoço de negócio? A empresa quer saber sim como é que você se porta à mesa. E muita gente ali já foi desqualificado porque simplesmente não sabia comer com educação. Terceira coisa que eles observaram. Tinha muita bebida alcoólica, mas muita, de cerveja a vodka, de tudo que você pode imaginar. As pessoas olhavam para aquilo e diziam, bom, se tem, é porque é para a gente beber, né? E quer saber, teve gente que saiu de lá bêbado. Acredite, teve gente que saiu bêbado. Eram mais de 30 candidatos que foram nessa convivência. Sabe quantos a empresa chamou para dar início ao recrutamento? Seis. Então, simplesmente, com um buffet de comida e um pouco de bebida, aliás, muita bebida, eles já tiraram da frente mais de 25 candidatos que iam perder tempo fazendo teste, perder tempo fazendo entrevista. Então, só dali, já tiraram a grande maioria e pegaram os seis que tinham mais a ver com a empresa. Então, moral da história. Olha, você deve sim trabalhar em si como profissional de uma forma ampla. Porque você não é duas pessoas diferentes. Você é uma única pessoa que tem vida pessoal e profissional e as duas têm que ter integridade. Fica de olho. Se você quer mais dicas sobre empreendedorismo, carreira profissional e dicas de finanças pessoais, faz uma visitinha no meu blog no bolsablindada.com.br. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.